Fala aí turma, beleza? Aqui é o Tito com mais um vídeo pra vocês no nosso canal, pessoal. Nesse vídeo, bom, vamos falar um pouquinho aí sobre os anúncios que a NVIDIA fez na CS, entre um deles as novas RTX 40 Super, é isso mesmo, o nome Super voltando a aparecer. A última vez que tinha aparecido foi na série 20, né, quando houve necessidade aí da NVIDIA lançar essas placas Super pra poder reposicionar ali a escadinha no mercado de preço por desempenho pra poder competir com a AMD, né. Então, é isso. Antes da gente continuar, deixa o seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho e no fim desse vídeo comenta aqui embaixo o que vocês acharam então desses lançamentos, dessa decisão da NVIDIA por fazer isso aí dessa maneira. E tem uma coisa, né, vamos entender o que acontece agora com 4080 e 4070Ti normais, tá bom turma? Manda esse vídeo pros seus amigos aí também que estão interessados em saber um pouquinho mais sobre isso. Na tela pra vocês aqui agora, bom, aqui nós temos a página do Tech Power Up, onde a gente vai ver um pouquinho mais sobre essas placas de vídeo. Mas a menina dos nossos olhos aí eu já posso dizer pra vocês, é claro, que seria a 4070Ti Super. Por quê, turma? NVIDIA lançou todas as Super e no caso da 4080Ti Super ainda baixou 200 dólares, 200 ou 300 dólares se não me engano, né, tava 999, é 200 dólares no preço da 4080Ti normal. Então assim, a 4080Ti Super mais barata que 4080Ti é melhor e 4070Ti Super e 4070Ti mesmo preço da anterior, né, só que com mais desempenho. Agora, a menina dos nossos olhos será então a 4070Ti Super. Ela vem chegando por 599 dólares, ou seja, o mesmo preço que você já vem 4070Ti no nosso mercado te entregando mais desempenho. Mas vamos entender uma coisa sobre isso daqui, tá? Eu quero falar pra vocês aqui sobre o chip, já vou mostrar alguns gráficos aqui pra vocês. Mas olha só, a nova 4070 Super, ela veio com o chip AD104, né, ADA Lovelace e a AD5 nanômetros, que é o mesmo chip que vai na 4070Ti normal e 4070Ti. No caso, esse chip, ele tem 60 streaming multiprocessors, ou seja, a sua contagem de núcleos por ali. Agora, se vocês pensarem aqui o seguinte, a 4070Ti normal só tem 46 desses núcleos habilitados dentro do AD04. 4070Ti usa o 60 e 4070 Super está usando 56. 10 núcleos a mais em cima da 4070Ti normal, a Super acabou ativando aí, né, 4070Ti Super. Então isso tá muito interessante, né? Vamos dar uma olhadinha aqui na tabela aqui agora, nas imagens que eles prepararam. 4070Ti Super aqui no detalhe, o foco dela então seria pra 1440p, 144hz ou mais, ou seja, te entregar 144fps em 1440p. É claro que o seu processador, memória RAM, o seu computador em si, não só a placa de vídeo, tem que acompanhar isso aí, tá? Porque pra fazer 144fps em 1440p não é qualquer computador também, né? Passamos muitos anos aí com muitas dificuldades em fazer isso aí em Full HD. Agora tá mais tranquilo, mas agora o pessoal tá querendo migrar de resolução, subir resolução e fica mais difícil pro processador e pra memória RAM. Vamos avançando aqui, ó. Aqui nós temos um gráfico mostrando aqui, aqui deixa eu só confirmar, 4070Ti Super. A diferença com 3070Ti e 2070 Super, eles não colocaram aqui a comparação com a própria 4070Ti, mas enfim, já dá pra ter uma boa referência, tá? Ó, os jogos ali em cima estão com frame generation, o DLSS 3, que as outras não tem essa tecnologia, por isso que a diferença é pitoresca, tá? Mas mesmo assim, ó, ali embaixo, ó, Games Without Frame Gen, ali seria comparando sem o DLSS 3 e a diferença também tá bem interessante. Deixa eu avançar aqui pra próxima imagem, aqui nós teríamos então a 4070 Super, né? O gráfico aqui de desempenho comparando com 3070 e 2070, o ganho também é bem cavalo, né? Vocês podem ver ali a taxa de FPS em jogos super pesados, fica muito alta aí com a 4070 Super. Vamos avançando aqui um pouquinho mais, aqui teria então, vamos ver aqui a lista com todas as placas. Vocês viram com a 4090, custa um R$599, e lembra que eu falei que a 4080 estava custando R$1199? Agora vem a 4080 Super entregando mais, custando R$999, ou seja, fica mais barata, tá? 4070Ti Super fica o mesmo preço da 4070Ti anterior, mas te entregando mais desempenho. Aqui, né, tem apenas um gráfico pra mostrar qual que é a usabilidade dessas placas de vídeo. Vocês podem ver que mesmo a 4070 agora seria focada também em 1440p com alto FPS. Tietzes aqui que estão falando de 1440p, você não pode usar em 4K? Você pode fazer o que você quiser. Só que a diferença é o seguinte, pelo menos agora a 4070 normal deve te entregar 4K 60 em qualquer cenário, eu acredito, tá? Se tiver que dosar uma qualidade gráfica ou outra, fica interessante. É que aqui, estamos falando aqui, no caso dessa tabela, FPS alto, mas não significa que em 4K você não consegue os 60? Às vezes você tem um PC, você leva na sala, põe na TV 4K 60, joga o controle e passa. Então agora com 4070 mais forte, você vai conseguir fazer isso aí em qualquer cenário, tá? Aí fala de 4060Ti e 4060, eu diria pra vocês que a 4060Ti hoje é o melhor caminho pra Full HD e qualquer título mais novo, né? Você pega um Cyberpunk, coloca tudo na tola em 1080p, 4060 já não dá uma segurada muito boa sem o DLSS3. Com o DLSS3 até que vai, né? Mas assim, vocês podem ver a super escada que tá sendo criada agora. Deixa eu só ver o que mais tem aqui pra eu comentar com vocês. Aqui seriam as diferenças então, ó, do chip gráfico. O AD104, ele tá na 4070Ti, 4070 Super e 4070 normal, igual eu falei pra vocês. Olha a diferença agora na 4070 Super e na quantidade de CUDA Core, 7168. Interessantíssimo isso aí, interessantíssimo isso aí. A memória em todas elas, 12GB, 192 bits e o consumo ali, cara, consumo super bom da 4070 Super, só subiu 25 watts em cima da 4070 pra te entregar basicamente quase um desempenho da 4070Ti sem ser super. Então, o consumo aqui dessa arquitetura, eu tiro o chapéu, é muito baixo, é muito baixo mesmo, ó. Aí mais pra frente temos 4070Ti Super, que já é o AD103, veja bem como que é, né? 4070Ti Super já usa outro chip superior do que as anteriores, né? Que é o mesmo chip de 4080, mesmo chip de 4080 Super, interessante, né? E aqui tem mais núcleos, CUDA Cores, enfim, tem mais specs aqui no geral com 16GB de RAM, 256 bits. E olha o consumo delas por aqui. A 4070Ti Super consome o mesmo da 4070Ti anterior, mas rende mais, né? Então, essa parte do consumo, pelo tanto que ela te entrega de desempenho, eu tiro o chapéu, assim, de um jeito que vocês não têm ideia, porque a gente não precisa ficar preocupado com fonte, né? Não precisa se preocupar tanto com fonte. Você pega uma 4070 Super, com a grande maioria dos processadores, 550 watts até vai. Agora, 600 watts, perfeito. 4070 normal, 550 watts vai com 99% dos processadores no mercado. Agora, 70 Super, com esses 25 a mais, uma fontezinha de qualidade de 600 watts já. Tá lindo, tá? Lembrando que aquela questão sobre você precisar de usar dois cabos PCI Express saindo da fonte, cabe agora pra 4070Ti, sem cobre, né? E pra 4070Ti Super em diante, tá? Então, é importante lembrar isso aí. 4070 Super e pra baixo você pode usar só um cabo PCI Express saindo da fonte, porque o consumo não extrapola ali o que o cabo aguenta. Porque um cabo de oito pinos da fonte vai até 285 watts, tá? Passou disso, tem que usar dois cabos aí pra ramificar e dividir a carga. Então, nessa parte aqui já era. Tô bem empolgado com isso aqui. Vamos receber uma dessas placas. Eu acho que vai ser a 70 Super e vai ser muito legal fazer com tudo ela pra vocês. E eu falei no início do vídeo aí, ah, como é que fica então agora 4080 e 4070Ti normais? Vamos dar uma olhada aqui, ó. A NVIDIA descontinuou. Essas placas entraram oficialmente no EOL, End of Life, ou seja, saiu de linha, não vai mais ser fabricado, tá? Chegou aí o fim da produção dessas duas placas. Por que essa atitude, turma? Foi modificado, né? O tanto que você paga pelo desempenho que você vai ter. Colocaram na nomenclatura Super pra dar uma facilitada aí nesse sentido. Mas é basicamente isso. Foi uma necessidade da indústria reposicionar suas placas no mercado. Porque, em resumo, é isso. Você paga X pra ter o desempenho Y. Entendeu? E aí houve essa necessidade, então, descontinuar essas placas pelo preço, pelo desempenho que entrega, pra ter esse fôlego a mais aí durante um bom tempo, né? E eu gostei aí dessa atitude, sendo bem sincero com vocês. O que interessa pra nós é pagar igual ou menos e ter aí o mesmo desempenho de antes. Aqui tem um outro site que eu vi, o The Verge, mas é as mesmas coisas que nós já tínhamos visto, né? Se comparando com as outras séries, mas o site aqui do TechPowerUp, ele estava bem completo, falando tudo isso daí pra nós. Turma, nós ainda temos um longo caminho pela frente aí, né? Não tem nem 4050, nem 4050 Ti. Então, olha, até o final desse ano de 2024 deve vir muita coisa nova de todas as fabricantes, né? Que já estão anunciando aí, por exemplo, na CES. Então, deve ter muita novidade por vir aí pra todos vocês. Então, fiquem ligados aí, porque a gente vai estar sempre acompanhando tudo isso. comenta aqui embaixo pra mim o que você achou da série Super. Dessa vez veio... Hã? Consumindo um pouquinho a mais, mesmo preço ou mais barata no caso da 4080, e te entregando muito mais em qualquer cenário, tá? Isso aí é o que interessa. E pro pessoal que não sabia, 4070 tem normal e 80 saíram de linha pra ser substituída aí pela Super. Vamos ver como é que fica a série da 60, né? 4060, 4060 até... Será que vai ter Super? Na época de 2060, tinha 2060 Super. Eu tenho uma aqui até hoje. Na Founderzinha, Zé L. Guardo com muito coração aqui, muito amor no meu coração por essas placas aí, tá? Bons tempos. Parece que isso aí foi ontem, mas é isso. NVIDIA usa a nomenclatura Super pra te entregar mais, cobrando, no caso da 4080 menos ou igual ao que já tinha nas outras sete. Comenta aqui embaixo o que vocês achar. Deixa o seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho e fiquem ligados aí, porque daqui a algum tempo deve chegar a 4070 Super pra gente dar uma olhadinha nela por aí, fazer alguns testes. Eu quero pegar essa placa e colocar coisa pesada pra rodar nela pra tentar entender. Porque assim, vamos supor, eles disseram lá, ah, 144 Hz é o foco dessa placa em 1440p, ou seja, ela seria capaz então de produzir 144 FPS mesmo em alguns títulos mais pesados. Pelo menos, o meu computador deve aguentar isso aí, porque precisa de um grande processador com IPC, muito bom, memória RAM adequada, pra poder empurrar FPS alto em resolução alta. Se a gente achava que em Full HD era difícil conseguir, quando você salta de resolução, 1440, 4K, é muito mais difícil. Então vocês pensem com bastante carinho se vão querer mesmo ou não sair de Full HD agora. Se você for ficar em Full HD, 4060 Ti pra considerar qualquer jogo, ou 4070, já tá, já tá assim ó, 5 anos no mínimo pela frente aí, sendo bem feliz, principalmente considerando 4070. quando eu digo 5 anos pela frente, é assim, nossa, daqui 5 anos, em 2029, aí lançou um jogo novo, hoje eu quero tudo na Torre em Full HD, você vai conseguir. É isso que eu tô querendo dizer pra vocês. Então é basicamente isso. Eu vou ficando por aqui, turma. A gente se vê no próximo vídeo. Um grande abraço, e até mais. E aí E aí